Quando uma criança pergunta aos pais como veio ao mundo, as respostas podem ser diferentes e são diferentes. Existem pais que abraçam a verdade, dizendo a criança que ela veio ao mundo por meio de uma relação sexual. Já existem, por outro lado, inúmeros pais que abraçam a mentira por pura ignorância e por acharem o sexo uma coisa feia. Eles mentem, dizendo àquela criança que ela veio ao mundo por meio de uma cegonha. E aí a criança, desde cedo, começa a conviver com a mentira. Ontem, sábado, dia 15 de setembro de 2012, estava eu em um dos shoppings aqui de Brasília, no Distrito Federal. E ali, na praça de alimentação, eu avistei uma linda jovem com aproximadamente 15 anos de idade. E ela vestia uma blusa de cor preta. E na frente da blusa havia os dizeres que estão aqui no quadro. E aqueles dizeres me despertaram atenção. Aproximei-me daquela linda jovem e pedi a ela que me dissesse, que me interpretasse esta fórmula matemática que realmente significa a origem da vida, a origem da vida humana. E a jovem nada me disse, apenas olhou para mim e esboçou um leve sorriso. E eu já percebi. Porque como se trata da origem da vida humana, é óbvio que esta sentença matemática está a dizer que o sexo está ali presente. É óbvio. Por isso a jovem nada me disse. Ficou até, com certeza, envergonhada de revelar para mim o que significa esta fórmula matemática. E eu, curioso, pedi então a ela que me permitisse, se fosse possível, fazer a filmagem desses dizeres aqui. E ela me permitiu, gentilmente. Eu trouxe para casa, coloquei num papel e consegui aqui revelar o segredo que está aqui. Esta fórmula matemática, na verdade, de fato, traz a origem da vida humana. Revela a origem da vida humana. E como achei interessante e inteligente, resolvi aqui colocar em um vídeo, para que muitas pessoas tenham acesso a esta sentença matemática. Vamos aqui. Vamos aqui. Estava assim escrito, lá na blusa da jovem, a origem da vida. E aqui, a fórmula matemática. Esta fórmula aqui, revela realmente a origem da vida humana. Vamos aqui. O primeiro símbolo, aqui. Isto aqui, é uma letra do alfabeto grego. A letra pi. Pronuncia-se pi, pi, pi. Muito bem. Esta letra do alfabeto grego, também é empregada na matemática. Qualquer aluno de segundo grau, conhece o símbolo que está aqui. O pi. O pi. Ali, no segundo grau, quando estudamos circunferência e diâmetro, nós trabalhamos com a letra Pi, com o símbolo aqui grego Pi. Pois bem, é uma proposição, repito, matemática. Qualquer aluno de segundo grau sabe disso, não é verdade? Pois bem, então aqui está o Pi. Vamos colocar então aqui, vamos fazer passo a passo para que você entenda como esta fórmula matemática revela a origem da vida humana. Vamos aqui, passar o traço. Aqui está o traço, então vamos aqui. Esta letra, como já disse, é do alfabeto grego, Pi. Pronuncia-se assim, Pi. Muito bem, vamos aqui, Pi. Aqui temos o quê? Pi vezes K, aqui é um K, que representamos assim, K, não é isso? K, K. Então fica Pi mais K, pica, pica, correto? O sinal de mais, repetimos aqui, mais, correto? Aqui temos, dentro de parênteses aqui, temos o X e o O. X vezes O elevados ao quadrado. Olha aqui, X e O elevados ao quadrado, ou seja, duas vezes. Então vamos, X mais O, vamos aqui, XO. Correto? XO. Como é elevado ao quadrado, mais um, XO. Certo? Assim, ó. Então fica, ó, XO, XO, vezes TA. Aqui, TA. Então fica, ó, pica mais XOXOTA. E aqui está, sobre o quê? Olha aqui o K de novo. Aqui fazemos, K. Aqui, vezes MA. Então fica, ó, cama, tá? Assim, ó. Então fica, ó, pica mais XOXOTA sobre cama é igual a quê? Olha aqui. Olha o B aqui, ó. B, duas vezes. Então, dois Bs. É igual, ó, a BB. Olha aqui, ó. Pica mais XOXOTA sobre cama é igual a BB. Que se escreve assim, podemos escrever assim, ó, BB. Viu aí? Então aqui está a fórmula matemática que realmente representa a origem da vida humana. Eis aqui a verdade. Pica mais XOXOTA sobre cama é igual a BB. Pica é um termo vulgar, é um termo chulo para representar o pênis, que é o principal órgão do aparelho reprodutor masculino. Não é isso? Pênis. Também chamado de pica. XOXOTA é um termo também vulgar, chulo, para representar a vagina, que é o principal órgão do aparelho reprodutor masculino. Cama, nós já sabemos o que é cama, né? Cama, aquele utensílio, né? Que usamos em casa. E aqui o BB, que é a criança. Então, pica mais XOXOTA sobre a cama é igual a BB, tá? A um novo ser, a um novo ser humano. E aqui está, portanto, a fórmula matemática que representa verdadeiramente a origem da vida, da vida humana. Muito obrigado. 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 Obrigado.